Você se lembra do cidadão de bem Zé Trovão, o deputado federal caminhoneiro sem caminhão que gosta de gravar vídeos dentro de carros falando mal do presidente Lula? Olha, as notícias que chegam até nós nesse momento são alarmantes e preocupantes. Luiz Inácio Lula da Silva, o mesmo que não tem capacidade de ser homem de honrar a cadeira presidencial a qual ele está... No último domingo, a noiva de Zé Trovão foi à delegacia da mulher e registrou um boletim de ocorrência por agressão contra ele. Realmente, não falha nunca. Quando diz ser patriota, bolsonarista, odeia tudo que é do Brasil. Quando diz defender a família, a família brasileira, a família tradicional, é um cidadão de bem, tem três, quatro famílias. Quando diz ser contra a corrupção, prega a moralidade do gasto público, o nome está mais sujo que pau de galinheiro. No Jus Brasil, só dá ele. No boletim de ocorrência, ela diz que foi estapeada, que foi enforcada. E ele ainda teve a cara de pau de dizer que apenas a conteve. Homem que bate em mulher não presta. Não presta. Tem que ser condenada na hora. Inclusive, a justiça já deu até medida protetiva para ela. Distância de Zé Trovão. Agora me diga qual é a sua opinião sobre tudo isso. Coloque nos comentários que eu quero saber. E para essa cor de não continuar vencendo mandatos, ganhando votos, espalhe essa notícia. Curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para estar sempre muito bem informado. Já vai me seguindo. E aí E aí Obrigado.